Olá, muito boa noite! Está chegando o seu programa Em Família. Eu sou a Aline Barcelos, psicóloga e apresentadora deste programa que está chegando aí na sua casa. Relaxe, sente, fique à vontade porque nós vamos ter muita coisa legal hoje pra você no programa de hoje, viu? Temos a Laís Vieira, ela que é mentora de negócios digitais para mães. E a Laís vai responder várias perguntas dos telespectadores. Então, se você enviou a sua pergunta, quem sabe, não é? Hoje ela vai responder você. E também teremos o meu quadro Aline Psicóloga Responde. Eu vou responder a uma pergunta de uma mamãe que enviou a sua pergunta aqui sobre a criação de filhos. Tá bom? Então você não pode perder, porque esse programa hoje está recheado de informações pra ajudar e abençoar você e a sua casa. E agora te convido a refletir comigo na nossa reflexão do dia. Vamos lá! Então, o nosso versículo de hoje é Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Salmos 119, 50 Bom, eu quero que você lembre, através deste versículo, que o Senhor, Deus, Ele está atento às aflições da sua vida, da sua família. Se por acaso você estiver passando aí por uma dificuldade no seu casamento, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, você está aí num aflito, com seu coração aflito, angustiado, quero que você se lembre que você não está sozinho. Você pode clamar ao Senhor, que Ele está com ouvidos abertos à sua aflição e ao clamor do seu coração. Você pode clamar, não desista, não desista da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Você pode lutar. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que tem dias que é vontade de deixar tudo e sair correndo, não é? Eu ouço muito isso dos meus pacientes. Mas, calma, você precisa aprender a gerenciar aí essas emoções. A não tomar decisões em momentos de tristeza, não tomar decisões em momentos de angústia, porque certamente você vai se arrepender depois. Eu estou aqui hoje, neste programa, para te lembrar que você não está sozinha. Você tem Deus que está do seu lado. E tem também a minha aqui, que você pode contar comigo, viu? Você pode enviar suas perguntas para mim. Eu quero poder ajudar você e a sua casa. Não se esqueça disso, tá certo? Mas agora, vamos tomar uma aguinha e já já a gente volta com muita informação boa para ajudar você aí e a sua casa. Já já a gente volta.